Living Aqui na Lívia você vai pagar 3 pagamentos de R$ 55 mil Realmente um preço por um conjunto sofá de primeiríssima qualidade Se você curte uma linha counter, dá uma olhada nesse banco de canto Tem outros tecidos fora esse? Tem vários outros tecidos e várias tonalidades de madeira Aliás, são 9 tonalidades de madeira Certamente uma delas vai se encaixar E esse banco é compreendido do banco, a mesa e duas cadeiras simples E depois você tem toda uma linha de acessórios componíveis Certo, você vai pagar 3 pagamentos de R$ 75 mil cruzeiros Você que gosta de uma pose mais Marilyn Monroe Que tal essa chese na sua casa? Muito bonita, né? Super chique e ela substitui com vantagens aquelas duas cadeirinhas decorativas Que na maioria das vezes são extremamente desconfortáveis E eu tenho vários outros tecidos a escolher e essa está no preço barro O preço dela é demais Três pagamentos de R$ 25 mil cruzeiros É, é o Puff e a Chese E pra terminar, esse aparadorzinho que você está vendo Em Mógnico, por R$ 16 mil cruzeiros à vista Então não perca Living Decorações com a Teodoro Sampaio R$ 1.071 em Pinheiros 881-9409 Domingo vai estar aberto pra você R$ 19 até R$ 18 Promoção até o fim do mês É, você que está viajando no Carnaval A gente te espera, pula à vontade E depois vem aqui comprar na Living Vem aqui tomar um cafezinho Living Decorações A gente te espera, pula à vontade A gente te espera, pula à vontade A gente te espera, pula à vontade